Qual a diferença, né? Então, primeiramente, vamos entender o que é agrofloresta, né? Então, as pessoas acham que toda agrofloresta produz em abundância, toda agrofloresta produz orgânicos, que às vezes mais é a mesma área. Mas, na verdade, não é assim, tá? Na verdade, não é assim. Cada agrofloresta tem a sua produtividade, tá? E agrofloresta produz orgânicos, que às vezes mais, trabalhando com o método de abundância, fica muito mais fácil você produzir. Então, agrofloresta é um dos pilares, né, do método, e é o que dá uma dessas sustentações, né? Que cada pilar dá uma sustentação diferente, tá? A gente produz orgânicos, que às vezes mais é a mesma área. Então, a gente vai trabalhando esses diferentes pilares para dar essa sustentação. Porque se fosse trabalhar estritamente com agrofloresta, você não produz orgânicos, que às vezes mais é a mesma área. Você não produz em abundância. Porque agrofloresta, basicamente, é a junção de componentes arbóreos com componentes agrícolas, tá? Então, existem várias interfaces, vários pontos específicos que a gente precisa estar entendendo para poder aplicar e poder gerar abundância e poder produzir orgânicos, que às vezes mais é a mesma área.